Nós vamos fazer um bolinho de legumes, tá? Aqui eu tô deixando escorrer essa água aqui, ó. Porque senão vai estragar com o nosso bolinho, né? Tem que tá bem sequinho. Aqui tem abobrinha, tem abobrinha, cenoura e beterraba, tá bom, meus amores? Tô esperando só escorrer aqui pra gente poder fazer o nosso almoço, tá bom? Bora? Meninas, vamos fazer o nosso bolinho de legumes. Primeiro a gente vai utilizar, né, os nossos legumes aqui. Um pouco de farinha de trigo, tá? Um pouco de fermento, pimenta, orégano, uma pitada de sal e a nossa canela e dois ovos, tá, gente? Isso aqui, gente, fica a critério de vocês. Os temperos ficam a critério de vocês, tá? O trigo fica a critério de vocês na quantidade que vocês quiserem, tá bom? Eu boto sempre na quantidade mínima, só um pouquinho, entendeu? Porque é só eu que vou comer. Então eu coloco só um pouquinho. Bora lá utilizar? Meninas, aqui eu já utilizei o nosso trigo já e os dois ovos, tá? O trigo eu botei apenas uma colher de sopa, só que ela tem que ficar assim, ó. Tá vendo, ó, como é que tem que ficar? Olha. Tá vendo? Tem que ficar desse jeito. Se não tiver assim, tiver feito água, não presta, tá? Vai ficar todo o seu bolinho sem prestar, olha. A quantidade de fermento. Só um pouquinho você coloca, tá bom? Porque senão vai inchar muito, 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 tá? Pimenta eu boto um pouquinho, tá? Mas o tempero vai a gosto, tá? Vai de vocês. Orégano também. Gente, isso aqui é só pro meu almoço, tá? Eu almoço só essa quantidade aqui. O sal você pode colocar a gosto também. Tanto que você quiser também. Olha como é que tá. Olha aí, ó. Gente, isso aqui vocês podem fazer ou no forno ou no fogo, tá? Na frigideira. Só que eu vou fazer no forno porque... Isso aqui é canela, tá, gente? Eu vou fazer no forno porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa mesmo. Aí eu tô na correria, eu vou deixar no forno. Enquanto eu vou deixar meu filho na escola. Porque já tá tarde já. E eu não tenho que deixar meu filho na escola. Tá bom? Olha como é que tem que ficar, ó. Olha. Você tem que soltar e ficar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora vamos colocar na nossa assadeirinha, tá bom? Bruno, menino, já coloquei no fogo. Tá? Olha aí. Como é que ela tá? Viu? Agora é só esperar pra aprontar o nosso bolinho de legumes. Tá bom? Aqui está o nosso bolinho de legumes prontinho, tá? Olha como é que fica. Sequinho, tá? E agora a gente vai almoçar, né? Olha como é que fica. Olha, gente. A textura dele. Tá vendo? Você come e fica satisfeita. Agora que eu vou almoçar, acabei de chegar na escola do meu filho. Eu quero mostrar pra vocês como é que fica por dentro, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui o pedaço pra mim, olha. Fica bem soltinho, gente, ó. Olha aí, ó. Olha. Textura bem molinha e super gostoso, tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E fiquem com Deus, tá? Beijos.